A presidente Dilma Rousseff sancionou esta semana a lei que define a ordem de apresentação dos candidatos na urna eletrônica. Nas eleições de outubro, o eleitor vai votar primeiro no candidato a deputado federal, em seguida deputado estadual ou distrital, senador, governador e por último registra o voto para presidente da república.